Após cinco anos separados, a famosa dupla sertaneja Vitor e Léo está de volta e unida, graças a um contrato milionário de 70 milhões de reais. Eles planejam realizar uma extensa turnê pelo Brasil, com cerca de 70 shows agendados, reencontrando o carinho do público que conquistaram no início dos anos 2000. A notícia da volta da dupla foi confirmada pelo jornalista Léo Dias, que revelou que Vitor e Léo estão programando seu retorno para o ano de 2024, com uma série de shows já pré-agendados. Nas redes sociais, ambos os artistas compartilharam vídeos enigmáticos que provocaram a curiosidade dos fãs, mas o motivo dessas postagens agora está esclarecido. De acordo com Léo Dias, cada um dos irmãos Chaves receberá impressionante quantia de 35 milhões de reais como parte do contrato milionário que assinaram para a nova fase da dupla. Em agosto deste ano, Léo Chaves havia mencionado que não conversava com seu irmão sobre a possibilidade de reunir a dupla, mas agora algo os fez retomar essa parceria. Ele declarou na época, a gente não fala sobre isso. Mas, a gente quase não fala sobre profissional e música. A gente fala sobre sobrinhos, pescaria, sobre tomar uma junto, sobre vida. Hoje, a gente voltou a ser irmão. Embora ainda não tenham sido divulgados detalhes específicos sobre quando e onde os irmãos Vitor e Léo realizarão seus shows em 2024, a notícia da sua volta certamente empolgou os fãs e promete ser um grande acontecimento no cenário da música sertaneja. Inscreva-se no canal, compartilhe e curta o MTVI Brasil News Entertainment. MTVI Brasil News Entertainment. O seu passaporte para o mundo das notícias.